A CIDADE NO BRASIL 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 Pode sentar aqui. Eu já venho e trago uma água e um biscoito pra vocês, tá? Tá bom. Como vocês chegam até com a CIDADE NO BRASIL O meu pai tá preso e minha mãe foi embora. Sua mãe foi embora? Pra onde? Não sei, meu pai me disse que ela foi pro lugar bem longe. Ele só falou isso? Que ela foi embora? Não, me fala o que ele exatamente disse. Bem, ele me disse que ela foi embora pra um lugar bem longe e vai demorar muito pra voltar. Ela tava com alguma doença ou algo do tipo? Não, que eu saiba não. Qual foi a última vez que você viu ela? Ontem de noite. Ela fez alguma mala? Não, por quê? Sua mãe não foi embora. Ela morreu. Por isso que você tá aqui. Que? Não, não tem como você saber disso. Ela vai voltar. Ele falou que ela vai voltar? Ou só falou aquilo que ele sempre fala quando uma pessoa morre? O que que ele sempre fala? Que foi embora, mas que não vai poder voltar, mas que sempre estará com você, mesmo que você não a veja, que te ama muito. Tudo isso, sabe? Então minha mãe morreu. Então minha mãe morreu. Minha mãe disse isso quando meu pai foi embora. É, eles acham que as crianças não dão conta de saber a verdade. Aí eles falam tudo isso. Não, mas... Mas ela vai, com certeza, ela vai voltar. Quando minha mãe descobri a verdade, a minha mãe falou pra eu olhar a estrela mais brilhante do céu. E ela ia estar lá. Não importa o que acontecesse. E... Bom, ele não me responde, mas ele sempre me ouve. Então ela realmente morreu? Sim. Que tal a gente ir lá fora, ver se ela tá lá? Pode ser, só que... Pessoal, não deixa eu sair daqui. Tá. Vamos rapidinho. Tchau, tchau.